Foi um momento que o Arlan já ficou atento já para o farol. Você percebe aí que ele pega a viatura e vai colocar em direção ali ao farol ali na esquina. O Arlan já coloca a viatura já em posição, sem saber o que estava acontecendo direito. Quando os elementos vem aqui e aqui em seguida ele já dá um cavalo de pau em direção aonde Sorriso e ele depois o colega já faz os procedimentos aí. Aonde sai em perseguição, isso aí o horário. Foi isso daí que aconteceu. Obrigado.